ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. Greve dos bancos atrapalha a rotina de quem precisa usar os serviços. Duas pessoas são presas por envolvimento na morte da mulher grávida que fez um aborto em Niterói na semana passada. E o cantor Gabriel Moura dá um show de simpatia no estúdio da Rádio Mania, a Terremol. O Passaponte Notícias já está no ar. Bancários de 21 estados do país começaram uma greve a partir da meia-noite desta terça-feira. A repórter Thais Ribeiro percorreu algumas agências de Niterói e conversou com os usuários. Veja só. A decisão foi tomada na última segunda-feira. A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a CONTRAF, explicou que não houve acordo entre banqueiros e bancários. A Federação Nacional dos Bancos apresentou uma proposta na tentativa de evitar as paralisações, mas não foi o suficiente. Além da questão do reajuste nos salários, a FNABAM não quis saber das outras reivindicações. O ajuste salarial de 12,5%, o 14º salário, uma participação nos lucros e resultados de 3 salários, mais parcela adicional, de R$ 6.247. Vale-lhes alimentação e refeição, sexta alimentação, 13ª sexta, auxílio creche, babá, de R$ 724,00 ao mês. Além de gratificação de caixa no valor de R$ 1.042,74, gratificação de função equivalente a 70% do salário do cargo efetivo e vale-lhe cultura de R$ 112,50 para todos os trabalhadores. Insatisfeitos com a proposta apresentada pelos bancos, o Comando Nacional dos Bancários decidiu manter a greve por tempo indeterminado. De acordo com a CONTRAF, esses atos serão também em protestos contra as propostas de independência do Banco Central e em defesa do fortalecimento do papel dos bancos públicos. Nossa equipe de reportagem fez ruas no primeiro dia de greve ouvir a opinião dos usuários. O advogado Ronaldo Fernandes, de 42 anos, foi um deles. Em algum momento vai alterar sim, porque várias pessoas vão ter que receber mandado de pagamento. Com certeza irá afetar, né? Não agora, mas daqui uns dois dias, com certeza. Como pessoa física não está me atrapalhando, mas para a empresa, por exemplo, que a gente trabalha, a gente está se preocupando como vai fazer o pagamento do pessoal agora no dia 10. Então, tentando fazer saque, adiantar alguma coisa, porque sabe que o pessoal vai ter dificuldade para receber. Até então a greve é por tempo indeterminado, né? Em um certo momento vai acabar atrapalhando. Se for curta, a greve não vai atrapalhar, mas se for um pouco mais demorada, como foi no ano passado, né? Já está se preocupando já de antemão. Para mim, pessoalmente, acho que não vai atrapalhar muito, mas para a empresa, para o pessoal que trabalha, sim. Eu acho que o povo brasileiro não merece esse tipo de greve. Se eles estão recorrendo, o que acha justo é para ser conquistado isso aí sem precisar paralisar. Isso tem prejudicado a população? Tem prejudicado. Inclusive, eu, por exemplo, sofri um bloqueio judicial na minha conta sem origem e o banco fechado para tentar resgatar os valores. Banco parado, você não consegue fazer nada. Você não consegue movimentar a sua conta diante disso? Não consigo movimentar, não consigo resolver a problemática. Vamos torcer para que a categoria e os empregadores cheguem logo a um consenso. Afinal, quem sofre é a população. E Niterói vai ganhar a primeira escola técnica federal. O Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro será construído na estrada Washington Luiz, no Sapé. E as obras devem começar ainda esse ano. A escola terá capacidade para atender 2 mil alunos de nível técnico e superior. A Prefeitura e o Governo Federal ainda não decidiram quais cursos serão oferecidos. Mas a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico aposta nos mercados de petróleo, gás naval e offshore. Além da indústria de desenho industrial e designer e serviços como eletrônica, que estão em alta na cidade. A previsão é de que as obras estejam concluídas em um ano e meio. O investimento será de 14 milhões de reais. São Gonçalo vai receber uma oficina gratuita de ginástica. As aulas incluem movimentos de danças, acrobacias e até saltos. Tudo isso na próxima sexta-feira. Filipe Lima dá a dica. O Sesc trará a equipe nacional de ginástica artística da Dinamarca, que fará uma apresentação na próxima sexta-feira, às 3 horas da tarde, no próprio Sesc, em São Gonçalo. Eles realizarão acrobacias no colchão e no trampolim, além de coreografias rítimas com acessórios cênicos. A entrada é gratuita e a atividade é livre para todos os públicos. Após a apresentação, a equipe fará um workshop em que o público poderá aprender noções básicas de ginástica. O principal objetivo do Sesc com esse projeto é fazer com que as pessoas levem uma vida mais saudável. Quem quiser maiores informações, basta acessar o telefone que está aí na sua tela. Filipe Lima para o Passaponte Notícias. Daqui a pouco você vai saber quem são as duas pessoas presas por envolvimento na morte da dona de casa Elisângela Barbosa, que fez um aborto aos cinco meses de gravidez numa clínica clandestina em Niterói. Eu volto em instantes. A gente se fala no olhar É água de chuva no mar Caminha para o mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito É tão bonito A gente tenta não querer Faz até a terra tremer A luz que nem é luz meu ver Rádio Mania Rádio Mania 90,9 Aos poucos o caso da dona de casa que morreu vítima de um aborto Numa clínica clandestina em Niterói Vem sendo desvendado Dois dos principais suspeitos foram presos A nossa equipe foi até a delegacia e traz informações sobre esse caso A Polícia Civil apresentou nesta terça-feira Dois dos principais acusados de envolvimento no aborto Que resultou na morte da dona de casa Elisângela Barbosa, de 32 anos No último dia 21 em Niterói Rio do José Medeiros dos Anjos e Lígia Maria Silva Confessaram em depoimento que realizaram todo o procedimento no imóvel Que a reportagem da TV Passaponte mostrou no dia 23 de setembro De acordo com o delegado responsável pelo caso Após inúmeras diligências Rildo, o auxiliar de enfermagem Também envolvido no caso da dona de casa Elisângela Foi preso na noite da última segunda-feira No bairro de Inoã, em Maricá Na casa de um parente onde estava escondido Já Lígia veio até a delegacia de homicídios em Niterói Acompanhada de um advogado E se entregou à polícia também na noite da última segunda-feira De acordo com a polícia O gol branco utilizado para levar a vítima Até o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca Pertence ao filho de Lígia Identificado apenas como Wagner Segundo o delegado que cuida do caso Ele mentiu no primeiro depoimento No primeiro dia, ele mentiu no depoimento Dizendo que ele tinha sido abordado por quatro elementos amados Desde o início, a investigação desconfiou dessa história E realmente ela é falaciosa Ela é mentirosa Essa história não existiu A residência alugada por Lígia, no bairro Saber Funcionava como clínica clandestina para a realização de abortos A mulher vive ali com um dos dois filhos Wagner e Sheila Que também são suspeitos de participação no crime De acordo com o delegado Já existe um mandado de prisão temporário expedido para os dois Até amanhã desta terça-feira Ambos continuavam foragidos Na situação atual, existe mandado de prisão contra elas Elas são consideradas, nesse momento, foragidas O Wagner e a Sheila São os dois filhos da Lígia Pela investigação até agora Todas essas pessoas participaram direto e indiretamente Do crime de aborto e da consequente morte da Elisângela Segundo o delegado, Lígia disse em depoimento Que o feto foi retirado de Elisângela e jogado no lixo E afirmou que sabia como realizar um aborto No depoimento dela, ela alega que sabia, tinha conhecimento Da forma de se realizar um aborto Porque havia feito aborto nela mesma no passado Essa história pode ser verdadeira Mas a gente também acredita que ela tenha feito outros abortos em outras mulheres Palácio ainda deu mais detalhes sobre a investigação Isso, a investigação ainda não acabou Mas a polícia, nesse momento, trata Como ali, a existência ali De uma quadrilha E de uma espécie de clínica Onde eram realizados vários abortos O delegado afirma que Rildo já havia levado Uma outra mulher para fazer aborto com Lígia Tudo indica no procedimento Que existiram outros abortos Tanto é que o próprio Rildo diz Que indicou uma outra pessoa para fazer aborto com ela também No termo de declaração do Rildo, ele disse que indicou a Lígia para realizar aborto na esposa de um vizinho Muito difícil uma história assim acabar bem Até o fechamento dessa edição, Sheila e Wagner ainda não haviam procurado a polícia A DH continua em busca dos dois E a delegacia do Barreto, a antiga 80DP, poderá voltar a funcionar Um estudo realizado pelo ex-delegado da 78DP no Fonseca, Dr. Paulo César Guimarães Resultou num processo que foi encaminhado ao Departamento Geral de Polícia do Interior A ideia é pedir à Secretaria de Segurança a reativação da delegacia Desde que foi fechada, quem mora no Barreto tem que pegar dois ônibus para ir até o Fonseca registrar a ocorrência Por isso, muita gente deixa de fazer o registro A área do antigo quartel do Exército, no Barreto, que foi desativado Seria um ótimo local para receber a delegacia A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo Vai ganhar um setor inédito em todo o estado do Rio Para ajudar na luta contra mortes motivadas por preconceito sexual É o Núcleo de Investigação de Assassinatos de Crimes de Homofobia Veja só Será inaugurado nos próximos dias um núcleo especializado em investigações de homicídios homofóbicos Na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo A iniciativa do delegado titular, o Eriton Vieira, foi aprovado pelo chefe de Polícia Civil, Fernando Veloso O núcleo será coordenado pelo inspetor Robson Fontenelle Que irá recuperar e investigar os casos com motivações homofóbicas que ocorreram a partir do ano 2000 Para o delegado, o núcleo será uma garantia de atendimento digno para os familiares de homossexuais Taís Ribeiro para o Passaponte Notícias Esse núcleo em Niterói será o primeiro de quatro núcleos previstos para serem implantados até o final desse ano E uma operação do serviço reservado do 7º Batalhão prendeu na tarde dessa terça-feira Um traficante flagrado em um vídeo agredindo um homem Veja só As imagens do vídeo são fortes Nele, um homem está sendo brutalmente agredido Pois teria roubado uma caixa de munições dos traficantes Depois que o vídeo foi divulgado em redes sociais Os policiais do serviço reservado fizeram uma operação na comunidade conhecida como Pira No bairro Mutuapira, em São Gonçalo E conseguiram chegar até Silas Albino de Souza, de 18 anos Conhecido entre os traficantes como Chirac Os policiais disseram que encontraram Silas junto de um grupo de traficantes E depois de um intenso confronto, ele acabou sendo capturado Ainda de acordo com os policiais, Silas é apontado como chefe do tráfico local E quando os policiais estavam saindo da comunidade Encontraram dois homens em uma moto roubada Um deles estava com uma mochila com uma grande quantidade de drogas E balanças de precisão E essa motocicleta também aparece no vídeo Os dois suspeitos foram identificados como Diego Mendonça, de 23 anos E o Everton dos Santos Marques, de 19 anos Os policiais disseram que ainda não há informações sobre o jovem agredido no vídeo Mas já possuem pistas sobre os outros criminosos que participaram da tortura O caso foi registrado na Delegacia de Neves, a 73DP Mais dois adolescentes suspeitos de ter envolvimento com o tráfico de drogas Foram apreendidos em São Gonçalo Confira A ação foi dos policiais do patrulhamento tático móvel do 7º Batalhão Que estava em ronda pelas ruas do bairro Boa Sul, em São Gonçalo De acordo com os policiais, assim que os jovens perceberam a viatura Ficaram assustados O que chamou a atenção dos policiais que resolveram revistar a dupla De acordo com os policiais, o pacote onde estavam guardadas as trouxinhas de maconha Estava escondida dentro das calças de um dos adolescentes Já as pedras de craque haviam sido escondidas dentro do buraco de um muro No total, foram apreendidas 120 trouxinhas de maconha e 86 pedras de craque Os menores e o material apreendido foram encaminhados para 73DP em Neves Onde o caso foi registrado Homens do Serviço de Inteligência do 35º Batalhão, em Itaboraí Durante uma operação na localidade conhecida como BNH, no Complexo da Reta Trocaram tiros com três homens Todos foram baleados e socorridos no Hospital Municipal Leal Júnior, no centro da cidade Um deles acabou morrendo O grupo estava com uma granada, uma pistola, três carregadores com 29 munições Dois rádios comunicadores e um cinto de guarnição Depois do intervalo, você vai conhecer de pertinho toda a transformação da Biblioteca Pública de Niterói Para melhor atender os estudantes e amantes da leitura Não saia daí! Assistam o meu amor Recebo ao meu calor Milita nessa dor Te fez Pro mundo ter mais corpo Deixar de lá nós sensatez André, Granada, Felipe Silva Guardei no meu olhar, eu sei Rádio Mania, 90,9 Mais duas unidades básicas de saúde foram entregues à população de São Gonçalo. O posto Jeremias de Matos Fontes, no Bom Retiro, e a Clínica Municipal Gonçalense, no Mutondo. Essa última com capacidade para fazer 400 atendimentos por dia, 200 consultas diárias e 150 coletas de preventivos por semana. Entre os principais serviços oferecidos estão clínica médica, ginecologia, pediatria e dentista, além de raio-x, ultrassonografia e eletrocardiograma. O endereço é a rua Alfredo Bacher, 358, bem em frente ao 7º Batalhão de Polícia Militar. E no quadro Nossa Beleza, Nossa História de hoje, vamos conhecer um dos lugares mais importantes para a cultura de Niterói, a biblioteca pública da cidade. O repórter Jonathan Freire nos conduz nesse passeio. É com você, Jonathan. Inaugurada em 1935, durante o antigo estado do Rio de Janeiro, a Biblioteca Pública de Niterói é considerada um marco na arquitetura da cidade. Integra o conjunto de construções da Praça da República, dividindo espaço com a Câmara Municipal, o Liceu Nilo Peçanha, a Delegacia do Centro de Niterói, a 76DP e o prédio do antigo Fórum do Município. Quem pensa que só vai encontrar livros por aqui está enganado. Hoje a Biblioteca Pública de Niterói se tornou um local moderno que oferece conhecimento em diferentes tipos de plataformas e linguagens. A biblioteca disponibiliza computadores, sinal de internet Wi-Fi e todos os ambientes são climatizados. Outro ponto forte é a acessibilidade. Além do elevador para cadeirantes, existe uma coleção escrita em braile para que deficientes visuais também possam aproveitar os livros. E a novidade é que a biblioteca tem um computador especial que lê os livros em braile em voz alta. A biblioteca possui um acervo de mais de 65 mil livros. Depois de sua reinauguração, adotou o sistema de Biblioteca Parque, uma estrutura que busca ampliar o contato com a sociedade. É um conceito muito amplo de biblioteca, não é mais um lugar onde se exige o silêncio. É óbvio que é um ambiente onde as pessoas também estudam, mas também é um lugar onde as pessoas podem se encontrar, podem trocar experiências, podem aprender a partir do livro, mas não só a partir do livro, mas também a partir de outros suportes da palavra. E a sala multiplicidade é um destaque à parte, pois reúne os principais jornais e revistas dos mais variados assuntos e deixa à disposição do leitor. Atualmente, a gente tem procurado renovar esse acervo, privilegiando lançamentos, sugestões de leitores. Então, a gente tem essa necessidade de que o leitor, chegando aqui, identifique qualquer lacuna que exista na biblioteca. Ah, eu gostaria desse livro, tenho que fazer um trabalho sobre esse livro. Então, ele se dirige ao bibliotecário, preenche uma ficha, exatamente informando a solicitação do livro que ele deseja. E a gente, a ideia é que a gente estabeleça essa rotina de compra semanal desse acervo que o leitor precisa e gostaria de ter disponível na biblioteca. A biblioteca também tem espaço para as crianças e para os livros raros que contam a história fluminense. A biblioteca pública de Niterói fica na Praça da República e funciona de terça-feira a domingo e o telefone é o 3601-1956. Então, não tem desculpa. Tá vendo só? A biblioteca também abre nos finais de semana. O nome Gabriel Moura pode não ser tão conhecido, mas o trabalho e o talento desse rapaz já ultrapassou fronteiras e é referência no cenário pop do Brasil. E ele esteve hoje no estúdio da Rádio Mania para falar sobre música. A nossa equipe, claro, foi atrás com o Firier. Veja só a entrevista. Ele é cantor, compositor, produtor e diretor musical. Hoje vamos conversar com Gabriel Moura. Nas suas músicas, o cotidiano carioca está sempre presente. Qual o segredo para pegar esse feeling da realidade e transformar em música, transformar em canção? Na verdade, o segredo é você ficar atento às coisas mais simples, ao bate-papo com o ferante, à conversa com o taxista, àquele burburinho na fila do banco. Eu acho que todo esse material do cotidiano, da conversa do elevador com o vizinho, tudo isso sempre tem alguma coisa que sugere alguma ideia. Eu nem sempre fico anotando nada, quando ouço alguma ideia, eu não anoto nada, mas lá dentro de uma gavetinha ela fica colocada lá. E aí na hora que eu sento para escrever, eu vou abrindo essas gavetinhas. Mas em geral também eu tenho muitos parceiros e eu espero também deles essa coisa da ideia, do fim da meada. Porque trabalhar a letra e chegar com ela até o fim é uma coisa que eu venho desenvolvendo e aprendi a fazer, aprendi a não parar no meio da música. Se começou a fazer, vai com ela até o fim, mesmo que seja ruim. Mas em geral ela vai criando uma forma legal porque a gente vai aprendendo o mecanismo. Mas aí quando tem um parceiro, o parceiro traz uma ideia. Aí a partir da ideia as coisas nascem. Como, por exemplo, uma música dessa que eu fiz com o Sr. Jorge, que é a Mina do Condomínio. Foi um parceiro chamado Pierre Rederni que me mandou umas letras por e-mail. Já há muito tempo eu tinha ainda um computador daquele PC na época. E aí eu ouvia as letras e não conseguia trabalhar, porque às vezes não bate, às vezes você olha e não consegue se envolver. Mas aí dentro das letras que ele mandou tinha uma frase, que aí eu separei essa frase e coloquei na cabeça da folha e comecei a escrever a partir daí. Que era, estou namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Aí eu falei, pô, isso é legal, dá para brincar com isso, porque já é um jogo de palavras natural. E aí comecei a partir daí e quando eu acabei de escrever, já liguei logo para o Sr. Jorge e falei, ó, tem aqui uma boa. Ele falou, mostra aí, pô. Ele falou, é o nosso sucesso, é o primeiro sucesso, enfim. Então a gente está meio que com uma antena aberta para captar essas coisas. Gabriel, como foi o início da sua carreira? Como começou o seu contato com a música e também, não só como músico, mas como compositor? É, como músico, a minha família, a família Moura, o meu avô ensinou música para todos os filhos, porque na época da guerra, se os filhos soubessem música, não iam para o fronte. Se fosse para o fronte, ia tocando. Então, todos eles viraram músicos e desde moleque eu ia nas gafieiras, nos bailes, todos eles tocavam trombone, trompete, sax, larineta, tinham várias baterias. E eu acompanhava sempre e tal, me envolvia, nem me imaginava ainda músico, só gostava muito. E aí quando pintava, tinha uma cantora que cantava no baile, quando ela cantava, eu ficava louco. Eu queria estar lá no lugar dela, e aí eu fui começando a aprender também a tocar aos pouquinhos e tal, mas ainda era uma coisa muito de tocar na igreja, tocar no barzinho, sozinho, violão e voz. Aí, quando chegou uma época, aí eu fiz um samba, inclusive com o João, o João Carlos aqui, diretor aqui da Rádio Mania. Foi meu parceiro num samba que a gente fez para Capixosa de Pilares em 1991. E aí esse samba foi para a Avenida, ganhou na quadra, foi para a Avenida e tal. E aí despertou a atenção do meu tio, que faleceu agora três anos atrás, mas é o Paulo Moura, o maestro Paulo Moura, e ele me convidou para trabalhar com ele. E aí eu comecei a fazer os bailes, os bailes que eu sonhava, que eu vi e tal, comecei a participar e ser um cara muito próximo dele, em tudo que ele fazia. Ele ia fazer um arranjo, ele me chamava, ele queria fazer, às vezes ele ia tocar uma coisa só de clarineta no, sei lá, no teatro municipal. Ele me chamava para escrever, eu queria tocar junto com ele. Então, foi uma aprendizado muito grande, assim, de tê-lo como tio, como segundo pai, né? Porque meu pai faleceu, eu tinha dez anos, onze anos, e ele assumiu essa condição, assim, de meu ídolo, mentor, pai, tudo, né? Gabriel, para encerrar, você toca uma música para a gente aqui? Garota do Meia. Ela pega no Meia, o quatro, cinco, meia, no fim de semana, vai pra Ipanema, desce na areia, o dia é dela. Ela pega no Meia, a linha amarela, no fim de semana, vai pra Ipanema, desce na areia, o dia é dela. É coisa mais linda da face da terra. O top, o shortinho, a sandália, ela vai tirando assim. Ajeita o biquíni enquanto caminha e passa por mim. Que pena que ela só tenha olhos para aquele play. Ela não sabe o quanto que eu me apaixonei. Ela volta pro Meia, pela linha amarela, com a pele quase preta. Usa canga de saia, no quatro, cinco, meia. Ela pula a roleta, quem mora no Meia, não bobeia. No ônibus cheio, trocamos uma ideia. Quem mora no Meia, não bobeia. Sábado, tui, din, dão. Tui, din, dão. Sábado, tui, din, dão. No Meia. Olá, pois é, não teve jeito. Chegou ao fim, nesta terça-feira, dia 30 de setembro, uma das redes sociais de maior sucesso no Brasil. Trata-se do Orkut, que após 10 anos no ar, perdeu seu público e popularidade para as novas redes sociais e se encerrou. Apesar de diversos usuários terem se reunido em um abaixo-assinado para a permanência da rede no Brasil, o Google optou por priorizar seus novos produtos, mas garantiu manter as comunidades do Orkut em um novo endereço a ser divulgado. Quem perdeu o prazo e não conseguiu recuperar os seus dados publicados na rede, como fotos e perfil, pode ficar tranquilo, porque ainda pode fazer isso através da ferramenta Takeout do Google até setembro de 2016. E hoje, dia 1º, é comemorado o Dia Internacional do Idoso, um dia todinho dedicado a melhorias da qualidade de vida dos mais velhos, através de integração social e saúde. Parabéns aos nossos velhinhos e que esta data seja comemorada todos os dias, com demonstrações de carinho e respeito aos nossos avós, pais, ao próximo. Dado o recado, acompanhe a previsão do tempo. Em Niterói, as temperaturas vão oscilar entre a mínima de 22 e máxima de 35 graus. São Gonçalo terá os termômetros entre 21 e máxima de 35 graus. Em Itaboraí, a previsão mínima é de 20 graus e máxima de 35. Já para o município de Maricá, a mínima é de 23 graus e a máxima de 32. Esta foi a previsão do tempo do Passaponte Notícias. E lembre-se, você pode seguir a nossa página no Facebook e nos ajudar, deixando seu recado, dando sugestões, fazendo denúncias e reclamações. A sua opinião é muito importante para a gente. E caso você perca algum de nossos programas, no nosso canal do YouTube é possível acompanhar todas as nossas edições. Fique de olho. Até a próxima! A primeira página do jornal São Gonçalo mostra em destaque nesta quarta-feira. Traficantes do Rio estariam tentando invadir Comunidade Novo México em São Gonçalo. Dois presos por morte após aborto em Niterói. Feto foi jogado no lixo. Sindicato afirma que 100% das agências bancárias de São Gonçalo aderiram à greve. Isso é tudo por hoje. A gente se vê na próxima edição do Passaponte Notícias. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Canal 32 Uma emissora da Fundação Universo Deia de Graça 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 de Graça